Passe de Mágica Brinquedos Sorvete de verdade, está aqui Sorveteria da Barbie R$ 4.999 cruzeirinhos E atenção, vai estar aberto somente domingo Com essa super promoção Para você antecipar o dia das crianças Agora dá uma olhada Esse aqui é o meu primeiro gradiente Gravador com karaokê Onde você pode cantar O que você quiser Por R$ 5.999 cruzeirinhos Para você aqui na Passe de Mágica Agora dá uma olhada aqui Esse aqui são os monstrenguinhos Os grandões são esses aqui por R$ 2.999 E tem os irmõezinhos menores Por R$ 999 Super nojento, super horroroso mesmo Agora vem cá Essas aqui são as molinhas Por R$ 499 cruzeirinhos Várias opções de coisas para você Com prêmio É isso aí, 8155812 O primeiro que ligou já faturou Essa super mola No valor de R$ 499 Para estrangular o seu irmãozinho Agora vem cá Esse aqui é o Pense Bem da Tectoy R$ 5.999 É uma espécie de computador Com 150 jogos Passe de Mágica Brinquedos Rua Doutor Mello Alves 496 no Jardins Telefone 852-5127 Somente domingo vale essa promoção Antecipe o Dia das Crianças Na Passe de Mágica